Tá, vamo começar mesmo? Vamo começar de verdade? Fala galera, beleza? Ô véi, cê comeu todo o bolo, tio Não, pera aí, tem mais aqui Não, 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 sai do bolo, sai do bolo Sai do bolo Você caiu com a boquinha aberta Parecia que cê tava gritando mesmo Hoje estamos aqui para mais uma vez Se confrontarmos O Geralt de Livia Kawaii Versus o Sou Fake E é o seguinte, hoje a gente tá aqui Pra um Bad Wars, a gente tá aqui nesse mapa Que não fui eu que fiz, eu peguei da internet E com plugins que também não fui eu que fiz Que eu peguei da internet Mas Ali, o vídeo de hoje é um patrocínio de quem? Da Enxada Host, mano A melhor host que você pode encontrar Eu amo os caras da Enxada Agora a gente tá jogando, eu e o Ali, no mesmo servidor Cê tá com o Ramache, Ali? Cê não tá com o Ramache Eu não tô com o Ramache, velho Eu nunca mais precisarei de usar o Ramache Graças a Enxada Host Seguinte, o link deles vai tá aí na descrição Dá uma moral lá, os caras foram muito parceiro comigo Eu já usava host deles antes, né? Antes mesmo deles terem a parceria comigo Eu já tinha sido parceiro deles uma vez E também eu já tinha comprado uma host deles Então, eu realmente gosto muito da Enxada Fiquei bem feliz que eles voltaram a ter parceria comigo E bom, é o seguinte, Ali Ventura Hoje estaremos aqui para um confronto Mega Blaster incrível Já pode dar join aí E é o seguinte, hoje a gente tá aqui Pra um Bad Wars 1v1 Situation, hein, Ali? Quem ganhar, ganhou 1v1 Quem perder Vamos fazer um desafio? Quem perder tem que fazer um... Tem que twittar um bagulho Eita 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 Né, Ali? É muito provavelmente, né? Ah, já começou, né, velho? Começou já, não Já sabemos quem é que vai perder Já sabemos quem vai perder, né? O cara não sabe nem quando começa o jogo Eu não queria falar nada, nem botar pressão Mas, assim... Você já tá no meio Meu Deus do céu Eu já tô no meio Eu já tô no meio Tem uma hora de partida, hein? Vamos fazer o seguinte Até 55 minutos ali do lado A gente pode... A gente não pode se bater, tá? A gente pode ficar no meio juntos Se olhando, se encarando E se xingando Mas a gente não pode se bater Então eu tô indo pro meio aí Pode xingar aí Pode xingamento pesado, hein? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Calma, calma Não cheguei no meio ainda Cadê você? Vem aqui, vem aqui Cadê você, moleque? Vem aqui, moleque Ai, eu não comprei espada, Ali Não comprei espada Não vale comprar espada antes dos 5 minutos Acabei de decidir Não, não, não Tudo bem, tudo bem Não vou comprar espada antes dos 5 minutos Não que tu tivesse comprado também, né? Porque se pá que tu também esqueceu Não, não Não, imagina Imagina que a gente ia esquecer de comprar A gente, que é pro player Nunca É nunca, nunca, velho Nunca que eu esqueci Ah, como é que jogava O que é uma mal colocada, né, velho? Foi colocada aqui no meio dos carpetes Que não dá pra quebrar Aí não dá pra proteger ela, tá ligado? Como não dá? Não dá pra quebrar? Não dá pra colocar no carpete Não, tranquilo Tá bem protegida pra caramba Não Eu sei A parte de trás tá ficando desprotegida, né? Eu sim Dá barra GameMod 1 aí É, é a primeira vez que a gente tá testando Ih, não funcionou ali Não dá pra quebrar no GameMod Não, não, tranquilo Isso aqui a gente faz uma tramóia É, a gente faz uma tramóia aqui A gente tampa com a placa ali embaixo também Dane-se É o seguinte A gente tá testando Esse plugin Como eu falei A gente pegou Eu peguei na internet E eu dei uma modificada em algumas coisas Que tava bem zoada Tava com um monte de bug também Eu dei uma arrumada Mas o principal que é deixar bom A gente não fez É o principal Tá uma merda ainda Só o ficar bom é que não deu, tá ligado? É, a gente fez Só não ficou bom Mas a gente vai melhorar Conforme o tempo for passando aí Inclusive você que souber mexer Com esse tipo de coisa Me chama no Twitter Minha DM é aberta Vamos trocar uma ideia Me ajudem E aí, bicho Não desce que não, hein? Não, não Não, não Não, não Não, não Tá descendo aí pra conversar com o tio Que eu vou botar um negócio devagarinho aqui, ó Ah Ó, seguinte O nosso Bad Wars é um pouco diferente Porque como eu falei O plugin a gente não modificou muita coisa Quer dizer, a gente não modificou praticamente nada Só tirei os bugs E basicamente A esmeralda é o ouro E o ferro é o bronze E o ouro é o ferro Deu pra entender? Não, né? Não Beleza, obrigado Enfim Talcos itens trocados Vocês vão ver aí E eu tô com muita fome, olha Eu tô andando muito lentamente Nossa, não consigo sair daqui de dentro Depois a gente vai arrumar tudo isso Vai deixar sem fome aqui Enquanto a gente estiver gravando, né? Porque é uma boa, né? Você não consegue sair de dentro Porque você não comprou bloco suficiente, né? Sim Eu quase fiz isso, mano Sorte que eu não fui tão burro igual você foi Eu tô morrendo por causa da fome Eu vou matar as jaguatiricas Morre, bicho O cara tá morrendo de fome, velho Que panaca Ali, já tô armadurado Ó, faltam pouquíssimos segundos pra começar o PVP em Ali Não queria falar nada Ah, não, velho Eu tô f***o, velho Eu não consigo sair daqui de dentro Irmão, eu tô preso Mano do céu Eu tô preso Aqui, aqui me ajuda Relaxa que eu te ajudo, Ali Eu vou chegar aí, Júlia SOS, SOS, paixão 30 segundos e a gente já tá com o PVP liberado, hein, Ali? Nunca foi tão perigoso pegar o ouro, velho Oi, Ali Sabe aquele, sabe aquele, sabe aquele ditado que quem vai, quem corre ao final do ouro pega o pote? Não Ali, 9 segundos Oi, Ali Oi, Ali Você não tem uma armadura pelo que eu posso ver, né? É, não tenho nada, né? Nem bloco pra sair daqui eu tinha Oi, Ali E aí Olha Ó, já tá liberado o PVP, hein, Ali? Cuidado Não Cuidado, hein, não faço Cuidado, Ali Eu tô com uma batida, velho Eu tô sem vida, literalmente Que maldade, velho Esse cara é um monstro Mano, eu juro que eu não sabia que ia te matar com o Hit Mano, eu fiquei com dor, caralho Desculpe Ah, velho Seguinte, galera Pra você que tá vendo o vídeo até aqui Comenta aí Hashtag Oh, Ali Ventura Oh, Ali Ventura Essa é a música tema do Ali Ventura, pra quem não sabe, agora tá sabendo, né? Sim Aí tem aquela parte também do Oh, Ali Ventura Pala aí, bicho Pala aí, bicho Pala aí, bicho Que isso, cara? Eu não tenho picareta pra quebrar sua cama Sua sorte, hein Sua sorte, hein, moleque Rapaz, eu tava tão de boa aqui fazendo meu negocinho, velho Mano, olha meu gerador, velho Tá gerando mais do que... Você é louco? Tem como aumentar gerador, alguma coisa? Ah, não, por enquanto não, mas eu vou adicionar isso em breve, hein A não ser que algum cara que seja developer aí E seja inscrito no canal queira fazer isso por mim, hein Haha, bem mais legal, hein Aí eu não perco tempo fazendo isso Não que eu tive que virar ontem à noite Só pra conseguir gravar o vídeo de hoje Pra conseguir resolver todos os bugs que tinha no plugin Não Longe de mim ter ido dormir 9 horas da manhã hoje Por conta dessa bosta aqui O cara tá puto O cara grava vídeo muito bravo, tá ligado? Você tá de boa aí, mano? Sai fora Como é que você tá, mano? Você tá bem, mano? Eu tô de boa Você tá bem, mano? Você tá bem, mano? Fala, Wally Ai! Não, ele não Tchau, Wally Vou lá destruir sua cama Olha, senão Olha Tchau, Wally Sai de... Meu Deus do céu Que mapa ruim, velho Ô, pelo amor de Deus, velho Alguém comenta aí embaixo aí O... 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 O que escolhe os piores mapas Ai, a gente precisa de um mapa também É um buraco sem saída Pro cara poder pegar ouro, tá ligado? Não, 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 não Mas foi proposital Eu poderia ter colocado aqui em cima O gerador de ouro Mas eu achei que ficaria mais difícil Se ficasse embaixo Porque daí dá pra fazer o que eu tô fazendo contigo agora É, realmente E aí, Wally Aqui, ó Ó Ô, louco, você não cai não? Ah! Tchau, Wally Ah, não O que você tá fazendo isso, seu verme? Ah, mano Você é um bicho Ah, velho Você é retardado, velho Na moral Ah, bicho Ô, isso daí é um crime, mano Ô, eu não quero mais jogar com o Wally Se tiverem também youtubers interessados em gravar comigo Avisem aí Eu tô cansado do Wally, velho Olha aí o que eu tenho que passar Toda vez que eu vou jogar com esse moleque Você quebrou tudo Mano, você quebrou tudo Você não fez isso, velho Ah, ali Na moral, velho E aí, ali Eu vou chegar até lá na sua ilha Por cima, tchau Ah, não, velho Ele não vai fazer isso, velho Falou, Wally Falou, Wally Falou, Wally Falou, falou Falou É agora É agora É o momento da vitória É o momento da vitória É sério que eu cliquei pra pular Eu não pulei Não, não, não Ah, não tem ilha Vai, tem hora Ah, não, velho Olha esse cara Não, não Pera aí Pera aí, pera aí Não, velho Ah, tá me ajeitando Bicho Mano Eu quase me fortei agora Ah, eu perdi tudo, Wally Maravilhoso, velho Ah, não Perdi tudo Agora eu entendo o seu sofrimento Eu tô vendo você Castruindo de longe Não, eu tô de longe Eu sei não, maluco Que isso, que isso Falou Não, eu não tenho picareta Sai, 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 sai Falou, falou, falou Eu não fiz isso aqui muito bem pensado, na real Falou Eu tô preso aqui dentro Ué Meu Deus Ali, Ali, Ali Não, 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 não Eu tô te vendo Eu vou torrendo atrás de ti Mas tem vaca aqui agora Vai Invadiram o servidor Ah, não, velho O cara quebrou a minha cama na mão, velho Eu não tinha item Enfim, vai na mão mesmo Let's go, let's go, let's go Tô preparado Tô como Bo-na-do Ali, estou chegando Não vem Lali, cadê você? Não vem Ah, não, mano Cadê você? Eu tô te vendo na minha cama Ah, não, Ali Ah, não, Ali Ventura Oh, Ali Ventura Desgraçado Não, não Não checa essa música aí, né, irmão Eu tenho high ground, velho Tem Ai, fiquei preso numa teia Putz Agora não tem mais high ground Corre, moleque Agora você gera Vem Não Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Aê GG Boa, Ali Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o like Passa no canal do Ali Pra ver uns vídeos de VR muito louco Eu apareço em alguns vídeos Sempre que possível, né, Alizinho? Sempre que possível E tamo junto Um beijo na boca Uma vaca louca, amém Que isso, velho Sumiu tudo, viu? Eu falei que resetava o mapa Olha lá, olha lá O bagulho voltando, ó Deu certo, meu bagulho O Ali Funcionou Ai, que lindo Olha lá, olha lá, olha lá Ai, que lindo Ai, vai lá, vem, vai Ai Tchau 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 Tchau